Estamos aqui no estádio Castelão, onde ainda há pouco terminou a partida da Série B entre Sampaio Correia e Havaí Futebol Clube. Vamos conversar com alguns torcedores do Sampaio Correia que ainda estão no estádio. O que vocês acharam da partida? Em primeiro lugar, o seu nome. Aurélio. O que você achou da partida? Eu achei que no primeiro tempo o Sampaio teve muita chance de ganhar o jogo. No segundo tempo a gente perdeu pelo topo da chuva. Mas mesmo assim o Sampaio Correia tem que contratar um atacante. Precisava fazer gol e nós lutamos sem esse atacante. Nós lutamos. Ok, e você? O que você achou do jogo? Eu não, eu não. Gostei, gostei da partida. Os sinais do Silo Alves. Como? Os sinais do Silo Alves também. O que você achou do jogo? Gostei da partida. Infelizmente, nós não podemos ganhar mais. A chuva atrapalhou mais. Estou satisfeito pelo resultado. Essa é a nós. O Sampaio Correia na Série A. Ok. E vocês aqui? Esse grupo maravilhoso aí que está vibrando, Sampaio. É... Torcedor Mirim do Sampaio. O seu nome é? Calot. O que você achou da partida? Eu achou... É? O seu boa partida? Legal, legal. Tem um grupo aqui. E vocês? O que vocês acharam? O que faltou para a seleção? A chuva prejudicou o Sampaio no segundo tempo. Sampaio Correia Futebol Preto. Prejudicou a chuva no segundo tempo, Sampaio. Certo. E você? Na sua opinião, o que faltou para o Sampaio? O que faltou para o Sampaio? O que faltou para o Sampaio Correia Futebol? O Sampaio Correia Futebol? O Sampaio Correia Futebol? O Sampaio Correia Futebol? Hoje, nessa partida entre Sampaio e Havaí, montou o plantão do torcedor, instalando uma delegacia do torcedor. E a gente vê agora imagens aqui do pessoal que faz parte da assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança do Maranhão. Aqui estamos com a coordenadora de comunicação da SSP, Josima Bogeia. Ao lado, o seu assessor adjunto, o Ebert. E aqui do lado, o mestre de cerimônia, o J. Cumprim. Esse pessoal que organizou, fez parte da organização dessa festa maravilhosa. Ainda há pouco, conversamos com a delegada-geral, a doutora Cristina Rezende. Com o secretário de Segurança Adjunto, o secretário adjunto de Segurança e Institucional, Coronel Roberto. Conversamos com o Coronel Sá, que é o comandante do CEPAM. Coronel Alves, comandante do CPM. Coronel, ou melhor, Major Ismael, comandante do 9º Batalhão. E também com o delegado Joviano Furtado, que é supervisor da área CISP Centro de São Luís. E que foi praticamente o idealizador da instalação da delegacia do torcedor aqui em São Luís do Maranhão. Com imagens de St. John, direto do estádio Castelão de São Luís do Maranhão, para o SJ Notícias.